É o Veno, o nosso antigo seis caneco. E aí? Que isso aqui, velho? Grande garoto! O Opala veio parar na BRB. Te deram salário, Opala? Vai que a gente deu salário? Pai, cara, ele me deu mais que um salário, cara. E eu vou tacar a pele, não dá um joguinho agora. Cada vez. Muito bem que ele tá aí. Você achava que você tinha desaparecido. Achar que você tinha desaparecido, rapaz. Achar, vai merda. Ai, meu Deus. Cara, tive um problema com meus dois anos, tive um problema com a placa lá e não deu no ar, até aqui não conseguiu. Aí eu fui parar, eu fui mais de um mês sem jogar. Eu fiquei uns dois meses sem jogar, meu Deus. Uns dois meses sem aparecer. É, primeiro eu fiquei um mês e ia passar lá, e eu falei no serviço que eu ia arrumar mais. O próximo ao de Brasília é dois e três. Por certeza. É que nem é disso aí. Ah, mas eu prometo. Cara, dois e três, a gente tem que dar top linha, né? Dois e três que nem de mim. É verdade, é verdade. É verdade, eu falo de dois anos. É verdade. Só que você não tem tempo nem de andar com o carro, né? Porque você trabalha tanto, se você sai daí, é foda. Aí, acabou que o Belém não deu conselho. Bora, gente. O Belém não fez, a gente vai tocar a turma aí, fizer a vacina. E os moros do Belém, comparado a gente. Que bom, cara. Show de bola. É parceria, é aí, ó. Então, aí. Não, a turma aqui sempre foi torcedor, cara. Por mais que eu era de outra equipe, o Wagner, todo mundo tem o maior respeito. E assim, eu não agradeço. Não foi só ele, só o meu equipe. Foram várias pessoas. Eu tinha 38, 39 pessoas. Eu não fiz lá. Fizeram lá. É, né? Então, foi a comida bagada. Cara, foca, cara. Nós sabe que é bem, tá bem, abóbora. Porque tem um moleque que me nessa. Claro. Tá de parabéns. É parabéns, ele, meu, que tá vendo. Que por isso. Pô, muito show. Muito show. Muito show. Muito bom te ver aí. Muito bom te ver aí, pai. Valeu. Nossa, estraguei meu motor. 4% de grado. Jogado para a transmissão. Só passei para dar uma olhada mesma. Para o Wagner. Agora você tem uma fã, né, cara. Não podia imaginar que era o Paula. Já vinha o Paula tinha parado, cara. Um dia conversando com os negros. Falei, ó, fala, cara. Aí eu vi que o cara sumiu. Falei, porra. Falei, ó. É legal. Muito legal, velho. Muito legal. Falei, ó, tá numa equipe, caralho. Tá numa equipe muito maneira, muito legal mesmo. Hum, tá na equipe, essa equipe que tem. Puta. A primeira queda é muito boa. Muito boa. Cara, eu vi que eu amo, cara. Nesse. Assim, o cara que trouxe o Wagner. Que coisa aqui, ó. Eu até acredito, viu, Paula? Eu até acredito. A primeira pista que eu corri com o Wagner foi na... Uma oval que teve. E aí ele, o Wagner, correu comigo. E com alho e negro. Isso que é uns dois anos atrás. Sim, dois anos. Não, não, não. Não foi? Não foi um dos seis, e assim? Foi, foi um dos seis. Foi um dos seis, é, cara. Eu me lembro, cara. Eu não me lembro de você ter essa relação com o Wagner. Mas eu me lembro dessas coisas que a gente andava. O outro, o Snake. O Wagner chegou, o Wagner chegou assim, um pouco tempo depois. A gente já vinha desde o 5, eu acho que o Snake foi o menos. Nossa, eu sei o que é isso, cara. O Snake no zero, cara, eu conhecia desde o 5 também. É, eu conheci o Snake. Eu aprendi a jogar sem o CS com o Zero. O Zero andava, cadê o Zero? Cadê o Zero, cara? Cara, ele afasta o outro, porque pode ser visto, né? Mas já faz um tempão, né? Faz um tempão, né? Faz um tempão. Faz um tempo. Última volta. Desde o final dos seis, que o Zero não aparece. Desde o final dos seis. Uhum. As cinco, os sete e o Zero todo, eles jogam. Ah, ele tá com a mesma tag? Tá. Mas ele joga em 25 horas, não é toda hora. Muito rápido pra pegar ele lá. Que legal, mano. Fica que eu tô com o meu amigo, o Muka, meu parceiro. Aliás, a FRT é ameaçada, isso é forte da gente. Não foi, Muka, o LB? Foi, sim. Uma benção, essa equipe é uma benção, cara. O Wagner é uma benção, mano. Não, o Wagner ali é muito bom de uma benção. O Wagner é um moleque assim, mas... O moleque é da turma da FRT. A equipe que eu mais gosto do que for. O pessoal é tranquilão. É, até mesmo com o Muka, eu fui copalha ali, em cinco, dez anos, dez anos, com a nagem dele, que eu nunca conseguia fazer porra nenhuma daquele carro, não conseguia nada, nem que era pra cá. Eu fui a primeira com a bunda nas crianças, copalha ali, meu amigo. Rapaz, mas fazia cada cabrito, rapaz. Meu Deus. Mas muito legal, muito legal, parabéns, a palha do Caio, tá muito bem servido. Show, show. Muito bem servido, muito bem servido. Paolo, que agradeço. Pro Venno, Venno agora, não, o Paulo, o Paulo já... Não, pode ser o Paulo, pode ser o Paulo. O cara fala bem, não lembro se puder. É, não sei como você se acostuma a fazer isso aí, não é, mas... Pô, você sempre é o Paulo. Muka, batalha com essa porra do YouTube. Espera em 90 dias, não, cara. Eles têm lá um filtro, você abre um caso, você pode abrir um caso, e exigir dele assistir os seus vídeos, entendeu? Eles têm 5 dias pra insolê-lo, é um código dele. Eu vou fazer os vídeos. Vou fazer isso. E daí você perdeu o tempo aqui inteiro fazendo... ...manter o teu canal, tira 1 dia só pra brigar com os caras. Beleza, beleza. Eu tenho que fazer. Top 1 das Américas, Léo. Top 2 do mundo. Top 2 do mundo aqui de 47 mil jogadores.